Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, caras e caros colegas. O Sr. Ministro, na linha do que tem sido feito por todos os seus camaradas de Governo, foi lesto em apresentar, com pompa e circunstância, as diferentes medidas do Simplex, comprometentes com prazos de execução inclusiva. Uma das medidas apresentadas foi o ensino superior 360 graus, que era suposto estar a funcionar no terceiro trimestre de 2016, mas que não está. Na verdade, a única coisa que sabemos relativamente ao Simplex é que as vacas voam. O resto, o que verdadeiramente importa, não acontece. Sr. Ministro, considerando que a medida ensino superior 360 graus corresponde à criação de um sistema centralizado de informação constituída por três componentes, a saber, primeiro, repositório com o historial do estudante em termos de frequência do ensino superior, segundo, back-office para consulta da Direção-Geral de Ensino Superior, e terceiro, uma componente de serviços com disponibilização de informação e serviços de forma automática. Posto isto, pode o Sr. Ministro esclarecer-nos qual a razão do atraso na implementação desta medida? Mais, em que ponto de implementação nos encontramos? Isto é, qual é a amplitude da execução desta medida, sabendo que o objetivo é completar um ângulo giro de 360 graus? A execução encontra-se num ângulo agudo entre os 0 e os 90 graus, num ângulo reto de 90 graus, num ângulo obtuso entre os 90 e os 180 graus, ou num ângulo raso de 180, ou ainda num ângulo côncavo entre os 180 até os 360. E já agora, e por último, se nos pode informar também da data para o voo inaugural desta vitelinha, que não tarda muito, passa a novilho. Muito obrigado, Sr. Presidente.